Oi gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre os 5 motivos para fazer o seu intercâmbio em Malta, então vamos lá. Em primeiro lugar, Malta é um país muito lindo, tem paisagens incríveis e águas cristalinas, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar quando conhecer. Em segundo lugar, a localização. Malta é uma ilha aqui, bem pequenininha, no sul da Bota da Itália, e de lá saem diversos voos para o restante da Europa, que são mais em conta, então você pode aproveitar para, durante o seu intercâmbio, nos finais de semana, conhecer outros destinos, ou de repente, quando acabar o seu intercâmbio, você fazer uma viagem aí pela Europa. Porque Malta é realmente um destino incrível, eu tenho certeza que você vai querer aproveitar ao máximo. Em terceiro lugar, o clima. Malta é um país que tem sol praticamente o ano inteiro, então para brasileiro aí é ótimo, que não gosta de frio, é muito bom, uma ótima opção. Em quarto lugar, tem muita opção de lazer, apesar de ser um país bem pequenininho, tem muita coisa para fazer, tem diversas catedrais, museus, sítios arqueológicos, para quem gosta de vida noturna, tem uma vida noturna bem agitada, e olha só, as baladas são todas de graça, você só paga o que for consumir. E em quinto lugar, não é necessário o visto para até 90 dias de permanência no país. Então, você não precisa de toda aquela burocracia, é só realmente comprar passagem aérea, o seguro saúde e ter a vacina da febre amarela, e aí você já pode ir para Malta. E é isso, espero que eu tenha te incentivado aí a conhecer esse país incrível, e qualquer dúvida, a gente fica à disposição, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá.